Aleluias! Novato seja o nome do Senhor! Hoje nós vamos falar sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó a gente podia chamar também de derrubando as muralhas em Jericó. Ela é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Esta que nos fala sobre o cego de Jericó. Certamente Bartimeu soube também como derrubar as muralhas que cercavam a sua vida. Bartimeu, cego de nascença, não possuía nome próprio. Bartimeu é uma designação hebraica para o termo filho de Timeu. Ele vivia uma sociedade dominada pela crença do conceito da causa e efeito. Sempre nós vamos ver esse conceito, irmãos. Causa e efeito. Por tudo que nós fazemos, ela tem uma causa e ela tem um efeito. Os judeus acreditavam em padecimento por enfermidade de nascença. Diretamente ligada a seus próprios pecados ou pelos pecados de seus pais. Muito preconceito e discriminação Bartimeu sofria. Sempre lembrado por sua condição de cego. Da acusação de ser um pecador. Era vergonha de seus pais e desgraça da família. Segundo o que acreditavam os judeus, um sinal da visitação de Deus à maldade humana. Uma espécie de maldição hereditária. Deixado por seu pai, à beira do caminho ele me indingava. Não possuía casa. Nunca saberia o que é ter um lar com esposa, filhos, netos. Imaginem, irmão, seus complexos, seus questionamentos, vivendo na solidão das trevas, isolado dos homens por preconceitos que assemelhavam às muralhas que séculos atrás circundavam aquela cidade. Difícil entender essa postura judaica da época. Pois muitas vezes Deus havia falado por meio da lei e dos profetas sobre o cuidado especial e o amor que os israelitas deveriam dispensar aos portadores de necessidades especiais. Há também mandamentos recomendando a divisão e a distribuição de alimentos e mantimentos para os necessitados. Lucas 3, onde diz que aquele que tiver duas túnicas reparte com aquele que não tem. E quem tiver alimentos, faça de igual forma. Ignorando os mandamentos divinos, os judeus com que erguiam barreiras sociais entre si, que se chegavam a muralhas psicológicas intransportáveis. Quero dizer para os irmãos que Jericó está situada a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém, ao lado ocidental do Rio Jordão, próxima a uma região montanhosa que conduz a Serra de Judá, também conhecida como Cidade das Palmeiras. É uma região de solo fértil, propício à agricultura. As águas dos rios Jordão, irmão, atraíam animais, que o faziam de bebedouro, um ótimo local para fixar habitação, o que fez com que seus primeiros habitantes buscassem proteção contra a invasão de outros povos. Uma das soluções aplicadas foi a construção das antigas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó mediam cerca de 10 metros de altura e tinham cerca de 4 metros de largura. Eram dois grandes muros com um espaçamento de cerca de 3 metros entre ambos. Eram tão grandes e imponentes que sustentavam casas transversas entre os dois muros, como a da prostituta Raab. A história da queda das muralhas de Jericó nos ensina um meio poderoso para vencer dificuldades e problemas tidos como insolúveis. Certamente o cego Bartimeu conhecia essa história e aplicou esse ensinamento para mudar o curso de sua vida. A Bíblia nos informa que no passado, após terem circundado as muralhas por sete dias, ao sétimo dia, Josué e o povo circundaram as cidades sete vezes. Ao termino da sétima, volta após o toque das trombetas, houve um grande brado de todo o povo de Israel. Este brado, ou seja, suas vozes, reverberam para derrubar as muralhas de Jericó. Serviram para derrubar as muralhas. Jesus, quando de sua aproximação de Jericó, sabia que se encontrariam muralhas ainda maiores que aquelas vencidas por Josué, as de Josué ao menos eram tangíveis, feitas de pedras, tijolos. As que Jesus estava por enfrentar não podiam ser palpadas, não podiam ser vistas, mas estavam bem ali no coração do homem, encarcerando vidas, muralhas do preconceito e discriminação, fazendo acepção e separação das pessoas. Contra essas muralhas não se podia usar armas físicas, não era possível utilizar máquinas ou explosivos, ao tempo que essas barreiras estão alicerçadas no coração humano. Somente fé e clamor são eficazes. Assim como o povo de Deus no passado houvera usado suas vozes, chamando com grande brado para que se derrubasse as antigas muralhas, assim da mesma forma Bartimeu, clamando em alta voz, não se importou com aqueles que mandaram que se calassem. Antes continuou clamando, sabia que esta era a chave da vitória. Naquele momento o brado de Bartimeu, ou seja, o seu clamor, reverbeu contra as muralhas do preconceito e discriminação. Salmo 51, 17 diz que a um coração quebrantado e contrito, tu não resistirás, ó Deus. A oração e o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. Diz a Bíblia que o clamor de Bartimeu chegou ao mestre dizendo, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por causa do clamor de Bartimeu, Jesus não pôde resistir. Utilizava-se de grande poder e restaura a visão. E a dignidade do cego de Jericó, o nosso mestre derruba agora as muralhas do preconceito e insere Bartimeu na sociedade israelita. Acabou aquela vida miserável, acabou aquele sentimento de culpa, de maldição hereditária carregada com tanto peso. Agora o somente eu julgo suave e o fardo leve. Jesus dá uma lição que aquela sociedade e os seus discípulos jamais esqueceriam. Não podemos nos isolar em conceitos e preconceitos e deixar de enxergar que o amor, a misericórdia e o perdão devem estar em primeiro lugar em nossos corações. É essa mensagem que Jesus tem pregado. É essa mensagem que Jesus tem falado desde antigamente e que ela não mudou, ela continua viva em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor.